Nós somos fortes, nós somos a melhor equipa deste país. Mais três pontos oferecidos pelo balde a bater. É fantástico. Quando o Pepe do Marítimo leva três jogos de castigo para que o Deco leve dois, quando socos, cabeçadas, cuspidelas não se passam de um jogo e de dois jogos, o que é que vocês querem que eu vos diga? Se em Portugal o melhor for campeão, somos nós. E em condições normais, nós somos muito melhores. E em condições normais, nós vamos ser campeões. Mas acha que a Liga não quer que o Porto seja campeão? Ela não quer dizer mais nada. A única coisa que eu quero dizer é que nós somos os melhores. Em condições normais, somos muito melhores. E em condições normais, vamos ser campeões. Em condições anormais, também vamos ser campeões.